Música Milba! Milba agora! Música Não recua, não recua Sacista! Sacista! Covarde! Filha da puta! Vem pra cá, filha da puta Deixa o cara, pau no cu Vem pra cá, filha da puta Vem pra cima, vão pra cima 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 Não corre, não corre Não corre, não corre Não corre Não corre Tá vindo, tá vindo, vamos pra cá Calma garça, calma garça, não precisa correr pelo Não precisa correr pelo Parede, parede Parede, porra Salta que vai, vamos pra cima Vai lá,ечь fala Vem pra cima, garça Vej lá Vem pra cima, garça Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Toma garçá! Pode parar garçá! Eu quero vencer o ar de volta! Obrigada! Vem! 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 Corилиi direto a lado dela! Fala da posta! Vem! 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 Loych! Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua A CIDADE NO BRASIL